Um homem foi preso por tráfico de drogas em Luiz Correia, no litoral piauiense. Ele foi flagrado saindo de uma boca de fumo lá no bairro Rancho Alegre. Rapaz, lá o negócio tá bravo, viu? Porque a polícia prende, é igual pé de banana, é nascendo os fios, né? Bandido é assim, é que nem machixe, né? É muita perna de machixe. Ô, perigoso é bandido. Me conta aí, Verônica. No município de Luiz Correia, um homem que não teve a sua identidade revelada pela polícia foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Esse homem, ele saía de uma casa que normalmente, segundo a polícia, é usada para cometer o crime de tráfico de drogas na região, no bairro Rancho Alegre, no município de Luiz Correia. Esse homem, quando avistou a guarnição da Força Tática do 24º Batalhão Atalaia, ele passou a se comportar de uma forma estranha. A polícia, suspeitando da ação do homem, resolveu pará-lo e abordá-lo. Com o homem, havia trouxas de craque e dinheiro trocado. Imediatamente, a voz de prisão foi dada a esse homem e ele foi conduzido à central de flagrantes do município de Parnaíba para procedimentos cabíveis. É mais um crime de tráfico de drogas registrado na região de Luiz Correia durante uma ronda ostensiva da polícia militar.